Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia, eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura, e esse é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas, hoje, lá do Instagram. Minha esposa não quer ter filhos, o que fazer? Não sei, tá? Depois que você casou, é difícil você mudar, às vezes, convicções tão profundas em outra pessoa. Você pode averiguar se essa vontade de não ter filhos vem do pecado, vem de uma falta de senso daquilo que o casamento é, de um desprezo por tudo que a Escritura fala sobre fecundidade. Talvez a leitura do capítulo sobre fecundidade no livro Pecados Aceitáveis possa ajudar, porque ali a gente estabelece uma teologia da fecundidade, do que Deus diz sobre a importância de ter filhos no casamento. Mas depois que a coisa está feita, depois que o casamento está consumado, cara, difícil, difícil. Eu diria para não ter filhos na marra, não obrigar filhos, porque é muito complicado, mas tentar chegar a um momento de convencimento, às vezes, de discipulado e de pastoreio. Agora, o que dá para fazer mesmo é aqueles que ainda não são casados conversarem muito sobre o que imaginam do casamento. Sobre filhos, arranjos familiares, sobre pais na velhice, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre ministério, sobre tudo que der para conversar antes de casar. É importante para que casais novos não casem com expectativas erradas, não comunicadas, que acabam gerando conflitos no casamento. Vai puxar o mutirão para o MC Miladden no Big Brother? O MC Miladden está no Big Brother, né? Essa aí realmente é muito doida. O MC Miladden, não sei se você sabe, a gente fez um vídeo sobre a conversão do MC Miladden. O MC Miladden estava no processo aí de se aproximar de Jesus. Não sei se ele consumou, de fato, uma vida com Deus, se realmente se converteu, se abandonou a vida do pecado. Não sei como é que está aí o Miladden. Mas ele está lá no Big Brother e é que é o negócio, né? Vamos orar para que MC Miladden... Como eu digo isso? Para que MC Miladden tenha um comportamento que evidencia o cristianismo melhor do que algumas pessoas que se diziam cristãs e foram para o Big Brother. Bom, eu vou dizer só isso para não citar ninguém diretamente. Vi no celular do marido curtidas em fotos sensuais de outras mulheres. Não gostei o que faço? Conversa com seu marido, diz que viu, explica porque aqui isso é pecado e que não quer que isso aconteça mais. Se você pegar isso de novo, chama o pastor ou chama a gente para te ajudar nesse processo. Não é normal que seu marido fique curtindo fotos sensuais de mulheres no celular. Isso significa que ele está apreciando essas fotos sensuais, como está, de alguma forma, se comunicando com essas mulheres sensuais. Está através de uma curtida. Então, o ideal é que haja uma conversa real, séria, sobre isso. Sobre o problema disso e mostrar para ele, de fato, que se ele continuar nessa prática, ele está pecando diretamente contra você e contra Deus. O pastor só pode pregar de terno e gravata? Não, de jeito nenhum. Absolutamente de jeito nenhum. Pastores podem pregar com qualquer roupa em tese. Qualquer roupa que siga os padrões bíblicos sobre vestuário, que envolvem o quê? Descrição, modéstia, como a escritura apresenta. A escritura fala mal, fala mal do vestuário caro. Fala mal do vestuário caro. Então, pastores com ternos caríssimos e tal, que ostentam, sabe, roupa, meu Deus, olha como esse pastor está... Isso é um problema, né? Esse personal outfit do templo, né? Aquela página que fica fazendo print dos pastores com roupas caríssimas, coisas de milionário. Cristãos deveriam se vestir de uma forma que não apresentasse ostentação. Ostentação é um problema. Quando Pedro fala sobre modéstia, é justamente isso que significa. São roupas que não estão lá para chamar a atenção pela sua riqueza. Outra coisa que a gente encontra na escritura é o problema da nudez. O pastor não deveria estar expondo sua nudez, usando roupas cavadas e que apertam, que marcam suas partes, né? Como diz a irmã Nadir, né? Que apresenta ali os seus volumes. Ou calças apertadas, blusas que mostram demais o corpo, o que é que seja. Também seria um problema. E talvez roupas que tirem a atenção do que ele está fazendo ali. O cara usa uma camiseta, sei lá, de time. A depender do dia ele esteja, da formalidade do momento. E assim, é pecado? Não é, mas você tem que ter ali uma postura minimamente neutra, né? No modo como você vai se portar publicamente. Mas também é mais bom senso do que qualquer coisa. Agora, de resto, você pode usar a roupa que você quiser. Desde que seja sóbria, neutra, funcione bem. Essa era uma pergunta boa para fazer uma propaganda, não era? É uma pergunta boa. Eu podia encaixar uma propaganda aqui. O que acha do possível apagão desse ano? Gente, é todo ano, né? Todo ano tem um apocalipse. Todo ano tem um apagão. Todo ano tem uma agenda 20 e 30. Todo ano tem o apocalipse que vai vir, vai acabar. E agora, agora vamos virar a Venezuela. Agora fujam do Brasil. Agora coloquem todo o dinheiro em dólar. Cara, todo ano. Todo ano tem o fim do mundo. Que não chega, né? Que estranhamente não chega. Será que tem alguém que lucra e que se dá bem em convencer as pessoas que está tudo... Agora vai. Agora acabou. Agora não tem mais jeito. Ah, gente. Vamos amadurecer. Pastor, pode usar cropped? Pode não, filha. Pode não. Bom, deixa eu qualificar melhor. Vou ver. Cropped. Pode usar cropped. Essa é uma pergunta boa para aquela propaganda. É uma pergunta boa para uma propaganda. Mas, ó. Cropped. Cropped é uma roupa que é mais curta. Isso é uma blusa mais curta. É isso? Entendo que é isso um cropped. Tá com a calça de cintura alta, que aí não tá mostrando suas carnes, beleza, tá? Tá usando o cropped, mostrando aí uns quatro palmos de bucho, eu acho que não é um tipo de vestuário modesto, tá? Não é um tipo de vestuário que cobre você da forma correta que deveria cobrir. Pastor, minha namorada diz que objetos carregam consigo energia e quer que eu me livre até de foto, roupa do meu passado antes de conhecer ela. Reclama até do carro que já andaram colegas, ex e etc. Devo trocar tudo? Cara, acho que ainda é questão de acreditar em energia, não. Acho que é... Isso aí é ciumeira maluca, tá? Ciumeira. Eu não sei, não. Coisas não carregam energia, gente. Isso é tudo misticismo que o neopentecostalismo nos convenceu de que faz parte do cristianismo. Coisas amaldiçoadas, coisas endemoniadas, coisas que carregam uma energia. Isso é nova era. Isso é nova era. Isso não é cristianismo, tá? Agora, se ela fica com ciúme do carro que tua ex andou, porque ela fica pensando na ex, aí o que você faz é ver se você quer casar com uma pessoa que vive numa ciumeira maluca como essa, tá? Já pensou em lutar no campeonato de Muay Thai? Já pensei, já pensei. Uma das grandes frustrações que eu tenho na minha vida é nunca ter subido num ringue, certo? Pra lutar, ou num tatame até, né? Pra lutar no campeonato de kickboxing ou Muay Thai. Eu fiz kickboxing por 5 anos, não é? Muay Thai e kickboxing por 5 anos. Era dedicado. Parei. Parei quando fui fazer o Máfia dos Mendigos. Eu larguei o kickboxing. Isso foi o quê? 2017. Então, eu treinei pegado até 2016. Ah, kickboxing. Pegado, pegado. Aí depois treinei intermitentemente e tal. Voltei um pouco há 2 anos e meio atrás. Treinei uns 3, 4 meses aí. Pegado também. Aí parei, fui pra academia, comecei musculação. E agora voltei pro kickboxing, tá? Voltei pra treinar. Tô treinando kickboxing. E vai ter um campeonato aí. Não sei se... Não é? Sei lá, se eu consigo daqui pra lá voltar a ter gás e energia. Não sei. Sabe o que eu sei? Eu sei que tá sendo excelente treinar kickboxing usando as roupas da Insider. Porque são camisetas agradabilíssimas pra realizar exercício. Inclusive, o Future Shorts é muito bom. Porque ele é leve. Serve na academia. Serve pra um treino aeróbico, como é o kickboxing. As camisetas da Insider transpiram, que é uma beleza. Tem várias cores, vários formatos, vários tamanhos. Gola redonda. Essa aqui é uma gola V. Olha que uma gola V da Insider é discreta. Não é aquela gola V que parece... Mostra os peitos. É uma gola V discreta, bonitinha. Fica bem no corpo. Tipo, eu tirei essa camiseta do varal. Toda amassada. Vesti. Tava toda amassada quando eu vesti ela a primeira vez. Abracei o meu filho. Ele meteu uma babada aqui no meu braço. Abracei minha filha, que tinha lavado as mãos. Melou aqui minha blusa. E aí eu vim pra cá. Quando cheguei aqui, eu passei a mão. Quando eu... Não tem nenhuma manchinha. Não tá mais amassado. Porque as camisetas da Insider evaporam rápido o suor. Por serem hidrorepelentes. E desamassam sozinhas no corpo. Fora que são camisetas que não ficam fáceis com cheirinho. Mas quem tá com cheiro de amaciante ainda, uma delícia. Pode adquirir com 12% de desconto com o nosso cupom TEOLOGIA12. Tá esperando o quê? Pra ter as melhores camisetas, os melhores shorts, meias, cuecas. Que estão à disposição no mercado brasileiro. Vai lá na loja da Insider. Aqui na descrição. E aproveita. Você escreveu o livro A Máfia dos Mendigos. Tem alguma semelhança com o que está ocorrendo em São Paulo com a CPI? Eu citei no começo do Máfia dos Mendigos. Foi o livro que eu escrevi sobre o ano que eu passei dormindo com moradores de rua aqui em Fortaleza. Sobre questões envolvendo ONGs, tá? ONGs, muitas vezes, são ambientes muito propícios pra botar dinheiro na mão de gente que tá querendo fazer da miséria alheia. É uma fonte de lucro, tá, pessoal? E de ganho de vida. Você tem vários outros autores que escrevem sobre isso. O Theodore da Rimpel tem um material sobre isso. Eu acho que é no Podres de Mimados. E uma CPI envolvendo ONGs é uma coisa boa. Certo? Uma CPI, uma investigação excelente. O Júlio Lancelotti tá sendo perseguido? Eu acredito que sim, tá? Eu não concordo com o modo como o Júlio Lancelotti atua, mas ele tá atuando. Ele tá trabalhando pra ajudar pessoas em situação de miséria. Quem é que vai criticar uma pessoa que tá lá, no dia a dia, em contato com o miserável, ajudando o miserável? Mas eu acho que o trabalho que ele faz seria aperfeiçoado com uma compreensão menos ideológica da miséria. Mas o cara tá lá, fazendo mais do que eu. Fazendo mais do que eu. Ele é um cara que tá lá na linha de frente do campo de ação do combate à miséria. Então, é um cara que tá trabalhando diretamente com o miserável. Mas sim, o que ele faz é uma das coisas que eu apresento pontos cegos lá no Máfia dos Mendigos. Não tenho nenhum contato com o Júlio Lancelotti, não conheço pessoalmente, não sei nada dele. Eu sei que citaram o meu livro pra ele em uma entrevista que ele deu. Foi na Folha de São Paulo? Não sei exatamente. Levantam lá a questão da Máfia dos Mendigos. Ele diz que desconhece a obra e meio que responde tão diversalmente. Queria muito que ele lesse o livro. Acho que poderia ajudar... Bom, você ajudaria? Ele tem já... Como eu diria? Macaco velho não aprende truque novo, né? Então, talvez, o livro não fosse ser tão útil pra ele. Mas eu acho que seria útil considerar o que eu coloco lá na obra. Agora, dito isso, eu acho que CPIs envolvendo ONGs, de forma geral, é uma coisa útil. O que eu vi no meu tempo de pesquisa e no meu tempo de contato com ONGueiros que trabalham com o pessoal da população de rua, tem uma boa galera em busca de dinheiro que muitas vezes demora pra chegar na missão de fim, que é no cuidado do miserável. Não tô dizendo que isso é o caso do Lancelotti. Mas CPI, é isso aí. CPIs existem, que se investigam em ONGs, que se investigam o Lancelotti se precisar, mas que ele tá sendo perseguido? Ah, isso aí eu tenho certeza. Porque é pra isso que serve, né? É pra isso que serve o governo, né? Governo existe pra perseguir os cidadãos, de forma geral. Se é a esquerda que tá no poder, vai perseguir o pessoal de direita. Se é a direita que tá no poder, vai perseguir o pessoal de esquerda. E é sempre isso aí. Essa pergunta aqui é legal. Se um cientista analisasse Adão recém-criado, suas células pareceriam ter segundos ou anos? Essa é uma questão interessante, porque eu acho que essa é uma das grandes questões que eu considero, porque essa é uma das grandes questões que eu considero na análise de Gênesis. Quando Adão foi criado, ele foi criado adulto. Imagine que Adão foi criado, sei lá, com 20 anos. Quem olhasse pra Adão, veria Adão com 20 anos. Quem olhasse pro corpo dele, olhasse pro rosto dele, ele não nasceu um bebê recém-nascido. Ele foi criado já adulto. Ou seja, se eu analisasse a célula de Adão, ia dar 30 anos, eu fizesse um carbono 14. Não se faz carbono 14 em pessoas, obviamente. Mas vamos supor que eu faça um carbono 14 em Adão. Ia dar segundos ou ia dar 30 anos? Não é? Ia dar 20 anos. Eu acho que ia dar 20 anos. Eu acho que Adão foi criado já velho. Foi criado já adulto. E isto feito, uma análise científica ali e tal, da idade de Adão, ia concluir que Adão tinha uma estrutura óssea, uma pele, questões biológicas de alguém de 20 anos. Então pareceria que ele foi criado antigo. E isso é uma coisa que deveria guiar também o modo como a gente pensa o mundo. Eu faço um carbono 14 aqui numa rocha. Dá que tem milhares de anos. Mas esses milhares de anos, é porque realmente foi criado por Deus há milhares de anos? Ou porque quando Deus criou, criou completo. Criou velho. Criou no que seria a formação natural de milhares de anos? E aí seria um caminho de conciliação muito simples entre um processo criacional completo de Deus, a partir de Gênesis 1 e 2, e uma visão mais longa da existência do universo. Tudo foi criado completo. Foi criado construído. Foi criado velho. Eu tendo a acreditar nessa linha de interpretação. É normal um pastor viver humilhando os outros e utilizar o ai daquele que tocar no ungido do Senhor como defesa? Não, fica... Assim, tem perguntas que meio que não tem aqui, que a resposta é meio óbvia, né? É óbvio que isso não é normal. É óbvio que isso não é certo. Você acha que é óbvio? Puxa, o meu pastor está humilhando todo mundo. Meu pastor vive humilhando as pessoas e ele diz ai de quem tocar no ungido do Senhor. Será que isso é certo? Será que esta é a postura de um servo de Deus? Pô, gente, pelo amor de Deus, né? É óbvio que esta não é uma postura correta. É óbvio que esta é uma postura ruim. É óbvio que esta é a postura de uma pessoa que está abusando de sua posição como pastor para humilhar, diminuir pessoas e se defender com o ai de quem tocar no ungido, que é um termo que não pode ser aplicado só a pastores. Porque quem é ungido do Senhor no Novo Testamento, quem é ungido do Senhor, nós temos o ungido, que é Jesus, e nós temos o povo de Deus todo, que são todos ungidos. Ninguém é mais ungido do que o outro no Novo Testamento. Porque no sacerdócio universal de todos os crentes, ninguém está mais próximo de Deus do que o outro. A gente não está debaixo de uma aliança onde existem crentes e descrentes. Não temos sacerdotes, porque todos somos sacerdotes. Então todos somos igualmente ungidos, certo? Então ai de quem tocar no ungido do Senhor, se aplica a nós e se aplica especialmente a Jesus como o ungido. Qual livro apócrifo você diria que é uma leitura essencial para quem estudar a Bíblia? Rapaz, essencial, eu acho que não tem nenhum. Mas eu iria para os textos do cristianismo primitivo. A gente usa o termo apócrifo meio errado também, né? A gente usa o apócrifo com referência a todo livro que não entrou no Novo Testamento e tal. Mas livros do período primitivo que foram contados ali entre possíveis listas canônicas e que não foram incluídos no cano, Didaqué certamente tem que estar lá, Pastor de Hermas certamente tem que estar lá. Eu acho que são os dois principais livros que você precisa ler porque são materiais muito legais. Clemente, Clemente eu acho também uma boa leitura. Mas é bom para você conhecer bem o cristianismo primitivo, o modo como os primeiros séculos receberam, interpretaram e propagaram as mensagens dos apócrifos. Crente pode assistir Big Brother Brasil? Ah, eu não assisto, tá? Assim, eu não vou dizer que eu não assisto. Eu não acho que se estiver passando Big Brother em algum lugar, eu tenho que cobrir o rosto como se fosse lá uma pornografia, né? Eu só acho que é um entretenimento ruim, sabe? Eu acho um entretenimento ruim. Eu acho que é um negócio que é baseado em intriga, briga, picuinha, em gente tendo conflito relacional bobo baseado em futilidade, um monte de balada esquisita, o povo bebo, o povo abusando sexualmente uns dos outros. É um negócio meio maluco, sabe? Então, assim, eu não assisto. Eu vi, eu acho que uma ou duas coisinhas do Big Brother em alguma das últimas edições aí, porque deu alguma polêmica doida e eu só queria ver a polêmica. Eu acho que eu vi a eliminação da Karol Conká. Eu acho que eu assisti isso, a eliminação da Karol Conká. Sei lá, algumas coisas que envolviam o Pyong. Na época, porque o Pyong se dizia pra seriano, né? Eu fiquei interessado em ver alguma coisa envolvendo o Pyong. Mas acho que foi tudo que eu vi sobre Big Brother nos últimos anos aí. E eu acho legal as provinhas. As provas são provas de resistência, sabe? Eu acho legal essas provas. Eu lembro que quando eu assistia um pouquinho mais de televisão, eu já não ligo minha TV pra outra coisa, além de Netflix e esse tipo de coisa. Mas sei lá, eu não acho que é necessariamente pecado, mas eu acho um entretenimento muito fútil. Eu tenho meus entretenimentos fúteis também, mas eu acho que o Big Brother tá... É um entretenimento que é fundamentado na futilidade e também, muitas vezes, em imoralidade também. Então, assim, eu não acho saudável, não. Aí é minha opinião... Digo eu, não o senhor. É minha opinião pessoal aí sobre as coisas. Só minha opinião. Um pastor pode tirar férias mesmo sendo o único pastor? A Bíblia não fala sobre férias, porque a Bíblia não foi escrita dentro do mundo capitalista moderno, mas a Bíblia fala sobre descanso como uma coisa útil. Se o pastor vive dentro de uma cultura em que férias faz parte do modo como as relações profissionais funcionam, eu acho que é saudável que o pastor também tenha férias, assim como todo mundo tem férias. Na nossa igreja, todos os pastores têm 30 dias por ano de férias também. Férias remuneradas, obviamente, em que o pastor descansa. Ah, é o único pastor da igreja. E agora? Bom, o pastor consegue treinar algumas pessoas pra pregar por quatro domingos. Eu tenho certeza que a igreja consegue ter algum outro pregador além do pastor e outro disciplador, pessoas que possam assumir ali as coisas. É claro que um colegiado de pastores é o ideal, né? Um colegiado. Nossa igreja tem um colegiado. Nós temos três pastores remunerados na nossa igreja hoje. Então as férias são alternadas, né? Quando um tira férias, o outro os dois não tiram. Fora os outros líderes leigos que nós temos na comunidade, discipladores e tudo mais. É importante que o pastor possa treinar pessoas se ele não tem um colegiado ao lado dele. Até porque não é só questão de férias, né? Se o pastor adoecer, como é que fica? Se o pastor morrer, como é que a igreja fica, né? É importante que haja gente sendo treinada. Digo mais, tá? Quando o Paulo escreve sobre os ministérios, ele fala que Deus deu dons aos homens. Deu uns pra apóstolos, outros pra pastores, evangelistas, mestres e tal. E ele diz que Deus deu esses homens pra igreja a fim de preparar os santos pra fazer a obra de Deus. Então parte do ministério de um pastor não é só fazer a obra, mas é preparar pessoas, treinar pessoas a fazerem a obra. Então se o pastor é o cara que faz, né? Mais do que o cara que treina outros a fazerem também, eu acho que tem um problema aí na própria visão da igreja sobre o que é pastorado. É pro pastor estar treinando e preparando pessoas. Isso significa que o pastor que tá vivendo bem seu ministério, em tese, vai ter pessoas pra substituí-lo em caso de doença, ou mesmo em caso das suas férias. Esposa malha com personal. Tem que mandar foto de biquíni para avaliação. Não gosto. O que fazer? Dizer que não gosta e pedir pra ela não mandar mais. Aí ela vai e não manda mais. E se ela continuar mandando, você chama o pastor ou a liderança que tá sobre vocês e conversa pra que vocês possam chegar num acordo você deixando claro que você não gosta que sua mulher mande foto de biquíni pro personal. Tem mulher que não vê problema, eu veria problema, sinceramente. Minha mulher fica mandando foto de biquíni pra personal. Se eu tivesse um personal mulher e tivesse que ir mandando foto de cueca pra personal mulher, minha mulher certamente acharia uma coisa estranha também. Se ela tivesse um personal mulher e ela manda foto de biquíni pra personal mulher, ok, são mulheres ali. Agora, você tá mandando foto de biquíni pra um personal, eu acho isso ruim também. Acho que não é uma postura adequada, não. Aí vocês conversem. Conversem e cheguem num acordo como dois adultos maduros. Minha congregação não cresce há um ano. Tenho pregado o evangelho, visitado, etc. O que faço? Cara, eu diria o seguinte. Primeiro, crescimento não é um qualitativo bíblico de um bom ministério, não, tá? Boas igrejas podem não crescer também. Boas igrejas podem viver suas vidas com simplicidade. Os grandes valores que você tem que buscar é um tipo de crescimento que é mais qualitativo do que quantitativo. As pessoas estão amando mais os seus inimigos, estão perdoando mais quem lhes maltrata. Os maridos estão sendo maridos melhores, esposos sendo esposos melhores, os filhos têm sido mais obedientes, pais têm criado bem os seus filhos, as pessoas têm sido boas nas suas finanças, têm amado a sua comunidade, servidos, miseráveis. Esses são os grandes valores que você tem que procurar muito mais do que crescimento, porque existem muitos motivos para que a igreja não cresça. Muitos motivos. Motivos que podem ser simplesmente da dificuldade do campo mesmo. Às vezes você não é um cara que tem muitos talentos pessoais, certo? E aqui a gente vai falar isso com muita maturidade, tá? Ouça isso com muito carinho. Bons pastores, muitas vezes, podem ser pastores não muito habilidosos ao ponto de atraírem a atenção de um grande público. Há pastores habilidosos no ensino, na pregação, na qualidade do que entregam, na qualidade do sermão. Às vezes eles conseguem administrar a igreja de uma forma que atrai gente, certo? E aqui eu não estou falando de forma negativa, não. Gente que é é seeker sensitive, ou igrejas que se emboldam ao mundo. Não, não. Pessoas que pregam bem, com fidelidade, com clareza e atraem pessoas interessadas pelo evangelho. Mas existem pastores fiéis, pastores que amam o Senhor, pastores que serão úteis para as suas igrejas, que vão amar as pessoas que talvez não tenham todos esses tipos de predicados, de serem grandes comunicadores eloquentes, de terem sermões que chamam muita atenção. São só pregadores que fazem seu trabalho com fidelidade. Pregam com fidelidade, que ensinam com fidelidade, que apresentam o evangelho com clareza e que com isso servem aquela comunidade que está debaixo do cuidado e do pastoreio dele. E amém. É o bastante. Isso é fidelidade, isso é amor. É triste que vivemos em uma época muito voltada para o que é externo. Redes sociais, números, dinheiro, lançamentos e coisas assim. No fim das contas, a gente perde o que é de fato o Ministério Pastoral, que é o Ministério de Fidelidade, e transforma ele no Ministério que é vivido debaixo da, como diria, de padrões mundanos de sucesso. E aí eu volto lá para o Ministério dos Fracassados, tá? Foi o meu primeiro grande empreendimento na internet que eu fiz lá há muito tempo quando eu era um jovem desconhecido. Tem um canal no YouTube onde esse vídeo está lá. Foi um mini documentário que eu fiz com um orçamento de 300 reais, sei lá, e entrevistei um pessoal sobre o que é sucesso no Ministério. Está lá. Eu acho que é um material que vale a pena você dar uma olhada. Qual o seu pré-treino? Ódio. Ódio. O melhor pré-treino. Eu acordo de manhã, aí eu escovo os dentes, aí vou me vestir, olho no espelho e digo, ô filho de uma égua gordo. Ah, filho da mãe. Dois anos esse desgraçado na academia. Dois anos indo todo dia treinar. Esse filho de uma égua continua gordo. Feito um pangaré desgraçado. Aí eu vou treinar. O meu pré-treino é isso aí. Puro ódio. Puro ódio. Como aproveitar meus 15 dias de férias? Medo de... As perguntas estão meio que parecidas, né? Medo de não desligar o modo pastor e ficar pensando na igreja. Cara, aí não sei, hein? Aí é complicado. Conseguir controlar a cabeça é uma das partes mais difíceis das férias pastorais. A gente fica pensando na igreja, nos irmãos que estão lá, na dificuldade. Cara, é um treino, tá? Se descansar fosse fácil, não era o mandamento. Se descansar fosse fácil, não era o mandamento. Então você tem que se esforçar, cara. O que eu faço é ocupar a cabeça com a diversão. Férias pra ficar parado, com a perna pra cima, pra mim é muito difícil. Então eu preciso ocupar a cabeça com alguma coisa. Então eu vou passear com a família, vou jogar um videogame, vou sair pra algum lugar, vou fazer uma viagem. Eu preciso ter o que fazer, mas fazer coisas que me descansem e que ocupem a minha cabeça com coisas não estressantes. Aí eu consigo. Se eu ficar só parado, aí não. Aí minha cabeça vai pra igreja, vai pro trabalho, vai pra tudo mais. É o mesmo que nada. Irmão, conhece algo sobre inclusão de PCDs nas igrejas, autismo, etc? Rapaz, eu... Tentando pensar aqui, tá? Mas eu não consigo lembrar de livro sobre isso. Eu sei que a gente fez uma live com o pastor Francisco Macena, que é pai de autista, sobre autismo na igreja. Tá lá no canal do Instituto Schaefer Teologia e Cultura. Não sei se você sabe, a gente tem um canal do Instituto Schaefer que tem um monte de material bem legal lá. Coisas mais parrudas, mais acadêmicas, mais organizadas tematicamente. Você pode ir lá, dar uma olhada e tem uma palestra inteira sobre autismo voltado pra igreja de uma cena lá. Você pode ir lá, se você quiser, aprender um pouco sobre isso, a perspectiva que a gente pode apresentar aqui no Instituto. Mas realmente é um material que falta muito. A gente tem pouquíssima coisa em português sobre isso. Aí fica a dica aí pra autores, escritores, pessoas que pesquisam sobre isso, produzirem material nesse sentido. Como saber se eu perdoei alguém? Pergunte o seguinte pra si mesmo. Se essa pessoa se der mal, eu vou ficar feliz? Eu tenho um risinho assim no cano de boca? Se sim, você não perdoa ainda, tá? Se sim, você ainda não perdoou. Então trabalhe pra tentar perdoar. Caraca, tem muitas perguntas parecidas próximas. Posso perdoar o irmão que me deve e mesmo assim protestar a nota? O CPF é crente, mas o CNPJ não. O seu CNPJ é pra ser crente também, homem. Que é uma extensão aí de quem você é também, tá? Mas não é ser descrente você cobrar os seus direitos, né? Em uma relação comercial em que você precisa daquele recurso. Você perdoa, mas você cobra aquilo que lhe é devido juridicamente, tá? Protesta a nota, vai atrás dos seus direitos pra que você possa receber de volta ali o que lhe deve, hein? Não tem problema nenhum, tá bom? Quantas horas você dorme por dia? Eu posso dar essa resposta objetivamente porque eu durmo com o relógio. Cadê meu aplicativo aqui? Eu uso um aplicativo que mede minhas horas de dormida. Tá aqui. Quantas horas eu durmo por dia? Deixa eu ver aqui. Trends, vou botar por semana. Essa semana eu dormi uma média de 6,1 hora por dia. Semana passada, 6,3 hora por dia. Semana anterior, 7,5 hora por dia. Na anterior, eu dormi 4,8 hora por dia. Se pegar aqui uma tendência de mês, em julho eu dormi 4,8 hora por dia em média. Em agosto, 6,3. Em setembro, 4,7. Em outubro, 6,3. Em novembro, 5,9. Em dezembro, 5,8. E em janeiro, agora, ó, já dormi 6,1. Né? Aí, ó, subi um pouquinho ainda. Aí minha média de sono, se lhe interessa. Eu queria dormir mais. Queria dormir mais. Deve ser por isso que o shape não tá vindo. Deve ser falta de sono. Meu avô insiste na demonização do baralho. Alguma fonte pra acabar com essa discussão? Sim, é você deixar o seu véio do seu avô em paz. Deixa o véio do seu avô em paz. Você vai pegar o véio do seu avô e vai querer convencer o véio do seu avô que baralho não tem problema? Pô, deixa o pop do véio do teu avô em paz, cara. Qual o problema? Deixa o cara tá véio já. Já é teu avô. Ele diz, é a baralha do demônio. Você diz, é, vovô. É, tudo bem, vovô. Pronto, acabou. Vai discutir pra quê? Baralho, acorda o capeta. Aí você não joga perto do teu avô, cara. Tem que convencer todo mundo do que tu acredita? É só deixar as pessoas em paz. Não tem que convencer todo mundo, não. Tá bom? Fácil, simples e indolor. Namoro santo é algo que só existe na teoria? Falou o cara que certamente é um safado desgraçado que fica passando pinta aí onde quiser e botando a culpa o quê? Na impossibilidade de ser santo. Vai deixar de ser safado, tá? Vai deixar de ser safado. Que tem um monte de namoro santo por aí. Meu namoro foi santo. Se o seu namoro não é santo, a culpa é sua e da sua safadeza. Que tem um monte de namoro santo. Pastoreio pessoas em namoros santos. Pastoreio pessoas que estão lutando contra a santidade. Pastoreio pessoas que tiveram namoro os pecadores e se tornaram namoro santos. Pessoas que terminaram o namoro pra poder conservar a santidade. Certo? Deixa de ser vagabundo, marginal, desgraçado, safado e vira crente. Para de inventar a desculpa de que não dá pra ser santo. Porque aí você tá dizendo que Deus é mentiroso. Seu safado. Olha até o perfil aqui. Tem essa cara de safado aqui. Uma cara de safado. Bota versículo aqui no perfil do Instagram. A safadeza do inferno. Aí sentar no colo do diabo e dizer pra Deus no último dia que não dá pra ser santo. Cara, que pergunta horrível. Como o marido deve ser um líder dentro de casa dos moldes bíblicos sem exercer uma ditadura? Cara, é porque você não conhece os moldes bíblicos. Porque nos moldes bíblicos você não encontra em nenhum momento o marido com alguém que fica dando ordem controlando como um ditador. Nos moldes bíblicos o marido ele é um servo que se entrega, que cuida, que se sacrifica, que ama, que protege, que lava pela palavra. Vai olhar todos os textos bíblicos sobre a liderança masculina? Nenhum é sobre controlar. Nenhum é sobre ser um ditador. Nenhum é sobre ditar as coisas. Todos são sobre servir, se sacrificar, amar e guiar na palavra. Então se você acha nossa, como é que eu vou conseguir ser um marido bíblico sem ser um ditador? Você tem que mudar os autores que você está lendo sobre o que é ser um marido bíblico. Parar de ler uns malucos conservadores doidos aí que o pessoal gosta muito e começar a ler mais a escritura e a palavra de Deus. Caramba, agora minha mente voltou para os tempos de seminário. Pastor, qual a sua opinião sobre o rastro de sangue que liga a história dos batistas? É um livro historicamente absolutamente falho. O rastro de sangue que tenta ligar sei lá, de Jesus até a gente aqui, de João Batista até a gente é um livro muito ruim, tá? É historicamente poeril, não é que é historicamente questionável, é que é historicamente rejeitado, tá? Não, não, não vá nessa perspectiva. É um livro que não é reconhecido academicamente por ser o ninguém. É pecado fazer a própria devocional para não precisar ir à igreja? Sou antissocial. Você sempre vai precisar ir à igreja, tá? Se você tem um problema psiquiátrico, psicológico que te impede por um tempo de congregar, procure ajuda psicológica logo para você caminhar nessa direção e resolver o seu problema através de desensibilização gradual. Agora, você vai precisar ir para a igreja, cara. Vença o seu ímpeto natural de se isolar para encontrar na comunidade aquilo que Deus disse que é necessário para a sua fé. Até mesmo o seu problema de ir para a igreja, o seu medo de ir para a igreja, os seus anseios e medos sociais são sarados e tratados na igreja. Então vá para a igreja para poder viver de uma forma que glorifique o nome de Deus de verdade. Me sinto mais feliz na solteirice cristã do que namorando. É errado? Não. Você não é obrigado a se casar, você não é obrigado a estar namorando. Você é obrigado a servir a Deus e amar o Senhor. Então, se Deus te colocou na solteirice que é tranquila, é agradável, não é dolorosa, usa esse tempo como uma forma de se preparar para o casamento, caso seja o seu interesse, se preparar para o serviço e se entregar mais ardamente ao serviço do Evangelho. 1 Coríntios 7 fala sobre isso, tem um capítulo inteiro lá no Fogo do Parquinho sobre celibato, sobre como cristãos podem aproveitar a sua solteirice para a glória do Senhor. Vai com tudo. Queremos notícia da obra do terreno, pastor, gente. Eu preciso gravar um vídeo sobre isso, tá? Deixa eu fazer aqui uma atualização para vocês que viram lá o que a gente falou sobre o terreno da igreja. Se você já esqueceu, a nossa igreja fez uma campanha para comprar um terreno que fica adjacente à igreja para a gente fazer uma outra saída e estacionamento e salas e coisas assim. A gente fez uma campanha, a gente fez um vídeo sobre isso e vocês ajudaram em peso. O pessoal da própria comunidade também chegou junto em peso e a gente conseguiu o dinheiro para comprar o terreno. O que é que falta hoje? Falta o dinheiro dos documentos para a gente poder comprar o terreno lá da igreja. Então, se você que viu a campanha e não ajudou ainda e gostaria de ajudar, o Pix ainda está aí. Reforma, rouba o mano aí. Todo o dinheiro que vai para essa conta é para comprar o terreno lá. A gente está juntando o dinheiro agora para os documentos. Por que eu não estou mais falando muito sobre essa campanha? Porque a gente quer comprar o terreno e não quer também que os donos do terreno acabem achando que a gente tem todo o dinheiro do mundo e acabem querendo aumentar o preço e tudo mais. Porque a gente está na fase agora que envolve documentação. Então, tem que sair uns documentos, um negócio assim e tal. E a gente está low profile, está aí devagarzinho para na hora que a gente assinar alguma coisa, sair o documento que tem que sair para a gente fazer lá o primeiro Pix e tudo mais. E aí, assim, a compra estiver formalmente oficializada, aí eu vou gravar um vídeo, vou mostrar lá o terreno, vou mostrar tudo para vocês, agradecendo e tudo mais, porque vocês ajudaram muito nesse processo para a gente ter os recursos para comprar o terreno. Como a gente está no processo de compra, ainda não tem nada assinado, está esperando um documento sair para poder tudo se formalizar, aí eu não quero fazer muito alarde agora sobre isso, tá bom? Mas se você quiser nos ajudar ainda para que a gente possa levantar os recursos que faltam para comprar documentação, para pagar documentação, você pode ainda ajudar. Aí no Pix a gente ficará muito grato, muito feliz. Fora que tem as reformas, né? A igreja, o caixa da Manaim está destruído, assim, não tem dinheiro para nada mais. Só por causa das reformas que envolvem a igreja. A gente está tentando comprar um terreno enquanto reforma o prédio. É uma loucura. A igreja está lisa demais. Mas estamos trabalhando aí para servir a Deus. Graças a Deus. Se você quiser continuar nos ajudando, a gente vai ficar muito feliz. Assim que a gente formalizar a compra do terreno, lhe garanto, a gente vai fazer um vídeo aí, eu faço um vídeo mostrando tudo, com festa, com todo mundo feliz e tal, e mostro para vocês os novos desafios também que a gente vai ter lá na Manaim. Então, obrigado, viu? Obrigado você aí que contribuiu. Muita gente contribuiu. Gente de outras igrejas, gente de, sabe, de denominação pentecostal, gente que eu nunca vi na minha vida, outros pastores, um monte de gente ajudou. Sou muito grato porque é a igreja do Brasil inteiro trabalhando junto para que a gente tenha uma comunidade fiel ali na Vila Peri. Obrigado mesmo aí pelo carinho de todo mundo e pelo interesse até de perguntar sobre isso. Como você organiza o seu tempo? Você sempre foi disciplinado? Cara, eu não sou disciplinado. Nem um pouco. Eu só sou esforçado. para daquilo e tal. E eu absolutamente não sou disciplinado. Absolutamente não sou organizado. Eu só sou obsessivo. Acho que é o melhor termo que eu posso usar. Então, eu tenho que fazer as coisas, eu vou e faço, né? E eu organizo minha vida de forma a estar o tempo todo tendo que fazer o que eu preciso fazer. Tem um custo pessoal em volta disso, mas é só assim que eu sei viver, tá? Eu trabalho muito. Eu não pergunto nada. Eu não tenho hobbies, eu não tenho jogos, brincadeiras e passeios. Cara, pouca coisa, assim. Tenho tempo com minha família, com meus filhos e tal, mas o tempo que eu tenho eu tô lendo, eu tô estudando, eu tô escrevendo, eu tô trabalhando, eu tô produzindo, senão eu tô gastando tempo com minha família. Raramente eu tenho um tempo pra alguma coisa, um amigo, um negócio, um passeio. Cara, minha vida é vivida pra trabalhar e pra estar com a minha família. Então, acaba que nesse processo eu produzo muita coisa, escrevo muita coisa, gravo muita coisa, mas é só isso mesmo. Não tem fórmula mágica nenhuma. É só um espírito dedicado. É o máximo que eu consigo ensinar pra alguém. Errado minha esposa trabalhar fora enquanto fica em casa cuidando da nossa bebê? Eu acho que é uma situação extraordinária. Eu acho que não é o ideal. Eu acho que é uma situação que não representa como as coisas deveriam ser. No sentido de você não trabalhar, ficar exclusivamente pro cuidado da casa e seu esposo sair pra trabalhar fora de forma cabal. Eu quero gravar um vídeo inteiro só sobre isso, tá? Porque eu acho que tem detalhes importantes aí. Eu acho que não é o ideal. De fato, eu acho que a escritura estabelece o homem como o responsável principal por trazer recursos de fora pra dentro, a mulher como a responsável principal por gerir os recursos de dentro e preparar para fora. No caso aí, os filhos também. Agora, diferente de alguns colegas, eu interpreto que situações extraordinárias podem ser vividas extraordinariamente. No caso, minha mulher ganha muito mais dinheiro do que eu. Alguém tem que ficar em casa. A gente não tem como chamar ajuda. Dentro do nosso arranjo familiar que a gente vive aqui, não tem alternativa melhor do que essa. Cara, então é isso. Se não tem alternativa, não tem alternativa. O que não tem solução, está solucionado. Você fica em casa, sua mulher trabalha fora, mas vocês se preparam para tentar mudar esta realidade da forma que for possível pra vocês, sem ficar se maldizendo, sofrendo, meu Deus, estamos em uma situação não ideal e agora o que a gente faz? Ora, o que faz é viver isso pra glória de Deus. cheio de anormalidades em que a gente precisa resolver a vida com o que Deus nos dá. Deus nos dá muitas situações anormais pra que vivamos pra glória dEle e pra honra do nome dEle. A gente se adapta a isso. Muitos materiais de masculinidade e feminilidade escritos nos Estados Unidos não consideram a realidade em um país pobre, por exemplo, em que muitas vezes as coisas não são como a gente gostaria que fossem. Às vezes o marido não ganha dinheiro bastante pra mulher ficar em casa cuidando dos filhos. A mulher também trabalha fora mesmo com filhos pequenos. Ou às vezes a mulher tem que trabalhar fora e o cara ficar em casa. Faz parte da vida na pobreza. faz parte da vida em um país economicamente pouco desenvolvido ou mesmo em realidades pessoais em que só vocês sabem onde é que aperta o sapato de vocês. Então, se essa é a realidade que se impõe sobre vocês agora aceitem isso vivam isso com alegria pra glória do Senhor mas entendam que o ideal é que vocês se organizem pra que essa realidade não perdure infinitamente. Bom, esse é o Pergunte ao Pastor de hoje. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira sempre às 10 horas da manhã. Então não deixe de se inscrever no canal pra ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro do seu cangote. e até a próxima.